Alê Luas Estilizada Me desprezou, abandonou Se arrependeu e quer voltar Desinconformada não existe Eu tenho que trocar de X Eu tenho que trocar de X Liga, eu não atento, ela insiste Eu tenho que trocar de X Eu tenho que trocar de X Eu tenho que trocar de X Alê Luas Estilizada Me desprezou, abandonou Se arrependeu e quer voltar Desinconformada não existe Eu tenho que trocar de X Eu tenho que trocar de X Eu tenho que trocar de X Desinconformada não existe Eu tenho que trocar de X 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 Eu tenho que trocar de X